Meu Deus! Boa viagem! Tudo mais barato, tudo mais Carrefour. Conhece Schweppes? Não, mas canta que eu te acompanho. Não, tônica Schweppes. Ah, aceita? É refrescante. Diferente, né? Com a bossa nova foi igual. No começo, todo mundo torcia o nariz. Você se acostuma. Tônica Schweppes. Acostume-se ao prazer. É, conhece a Nona de Beethoven? Ela também, Tônica Schweppes? Nossa, durante a semana é uma correria, né? Não dá tempo de respirar. Hum, não se esqueça. Você tem que cuidar da sua saúde e da sua família também. Arruma um tempinho. Viga pra Unimed. É que a Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana lançou um plano de saúde individual e familiar. É, é isso mesmo. Um plano de saúde que combina com você. Não perca tempo. Com a saúde não se brinca. Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana. Plano de Saúde Individual e Familiar. A sua saúde em boas mãos. Mãe! Tudo mais barato. Tudo mais. Carrefour. De 15 a 20 de abril. Semana da limpeza. Mais qualidade. Mais variedade. Tudo mais limpinho. Tudo mais barato. Tudo mais. Carrefour. Direto da redação do Estadão. As últimas notícias. Crédito rural e câmbio estão liberalizados desde ontem. O decreto do presidente Fernando Collor beneficia essas duas áreas. E para você que quer ter um cartão de crédito no exterior, o Estado apresenta um roteiro sobre como fazer isso. O pacote da Previdência. Entenda como as medidas do governo podem reduzir as fraudes. Você vai ler com exclusividade porque uma briga interna no governo brasileiro afeta a agenda do presidente Collor com o príncipe Charles no Amazonas. Internacional. A ONU democrática chega à África Negra. Em menos de dois anos, mais de 20 países adotaram pluralismo político. No entanto, a luta pela fome mal começou. E de Washington, nosso correspondente tem uma formação muito interessante. Um ataque ao herói da guerra do Golfo, o Mitchell Patriot, aqui nos Estados Unidos. Ele não seria nem certeiro, nem eficiente. Aqui em São Paulo, uma briga entre a prefeitura e as empresas que fazem o serviço de limpeza pública ameaça deixar a cidade sem coleta de lixo. Caderno 2 Nem sempre são precisas palavras para formar o leitor do futuro. A feira do livro infantil de Bolonha mostra que muitas vezes ilustrações são mais do que o suficiente. Leia no Estadão 91. Especiais. Tudo a ver na Globo. Você já sabe, amanhã, à noite, eu e você num papo só para maiores. Um jeito bem-humorado de falar sobre coisas sérias, com Doris Guiz e a turma da Caceta e Planeta. Quantas vezes você faz sexo por semana? Todo dia. Você acredita na existência do Ricardão? Eu sei que ele existe agora, eu não tenho nenhum Ricardão, por enquanto. Doris para maiores. Participação especial, Silvia Pfeiffer, Diogo Vilela e Zezé Polessa. Terça Nobre, amanhã, nove e meia da noite. Globo e você, tudo a ver. Esquece, gente. Olha, é bom que esteja aqui, Mickey. Cala a boca, Gou. Galera, eu acho que eu encontrei. Eu tenho certeza. O farol, a pedra e o restaurante se encaixam num dobrão. Isso quer dizer que o tesouro deve estar perto do restaurante. Então, espera um pouco, pessoal. Rocão, você precisa traduzir esse mapa, porque eu não falo nada de espanhol. Olha aqui. Ah, tá bom, peraí. Tela Quente. Oferecimento série Fifty Centoshiba. A maior garantia do país. A Série Fifty Centoshiba comemora seus 50 anos, dando de presente a maior garantia do país. É a Série Fifty. Garantia em dobro na linha Gold e cinco anos de garantia na linha Diamond. A Série Fifty é por tempo limitado. Para garantir o seu, é bom comprar logo. Veja logo mais no Jornal da Globo. Os reajustes da prestação da casa própria chegam a 500%. Um dos maiores pesquisadores do vírus da cólera fala ao vivo sobre a ameaça da doença no Brasil. Logo mais no Jornal da Globo. Até lá. Eu gosto da Arlete, porque ela é sutil, suave, tem uma personalidade marcante. Como no Escafé Requinte, que a mãe dela me serve, por exemplo. Hum, gostoso. Eu adoro o jeito que me trato aqui na casa da Arlete. Vai adorando, vai. Vai. Nescafé. Requinte, tradição e casa grande. Um deles, casa bem com você. Poupança Corrente Banco Real deseja um bom dia. Todo dia é bom dia, é especial Pra poupar na poupança do real Você abre uma conta só uma vez Muitos aniversários durante o mês Depositou, retira quando quiser Tira, põe, deixa o rapa Várias datas você tem E sua poupança tá sempre bem Vem, tira, põe Poupança Corrente Banco Real Tenha um bom dia todos os dias E sua poupança tá sempre bem Mundial de Fórmula 1 Vem aí, mais um desafio ao vivo Grande prêmio de São Marino Emoção e velocidade no circuito de Imola Domingo, dia 28 Mundial de Fórmula 1 Acelerou Venceu Oferecimento Nestlé Que faz o melhor chocolate Do seu posto ESO Na Fórmula 1 Cada vez mais com você Brama Shopping Na Fórmula 1 Fique com a número 1 Topper Dynatec Um impulso na sua carreira de atleta E Biotônico Contoura Quem toma Biotônico tem a força Momentos de prazer Isso é viver Deixar acontecer Campari Viver é a emoção De ser assim Viver é aproveitar Campari Campari Só ele é assim Novo diplomata Um espetáculo Sob sua regência Eu não entendo Essas mulheres de hoje Estão espertas Moderninhas E continuam fazendo café Como eu fazia Trinta anos atrás O mundo mudou Está cheio de coisa nova Para facilitar a nossa vida Café, por exemplo Eu só faço Na Cafeteira Valita Eu aperto Esse botãozinho aqui E o café sai quentinho Super gostoso Cafeteira Valita O café gostoso De fazer E de tomar Para que sofrer? Que coisa antiga Valita Faz com carinho Amanhã Um detetive Turão Não atira Não atira Tentando desvendar Uma série De violentos assassinatos Parece coisa da máquina O Mercador de Xangai Com George Peppard E Ursula Andres Globo 26 Amanhã 10 e meia da noite Globo e você Tudo a ver Tela quente Oferecimento Série Fifty Centoshiba A maior garantia do país Isso aí funciona, gente? Claro Vamos lá É Peraí, peraí Ai, eu não tô vendo nada Não tô preocupada A boca O seu pai é bombeiro, né? O que que são esses canos aí? Bom, isso aqui parece cano de água O que é? Esse cano de gás Peraí, gente Esperaí, gente Cala a boca um pouquinho Tá legal, gente Esses canos devem dar num edifício É Num condomínio Talvez se batermos com bastante força Fizermos bastante barulho É pra bater, então vamos lá, hein? Vamos nessa, galera Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Clube Campestre de Astória Socorro! 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 Espero que ainda tenha um pouco de água quente Oi, Max Oi, Jimmy Como está? Vamos lá Vem Sua Bune! Sua Bune! Tela Quente Oferecimento Série 25 Toshiba A maior garantia do país 91 Especiais Tudo a ver na Globo Você já sabe Amanhã À noite Eu e você Num papo Só para maiores Um jeito bem humorado De falar sobre coisas sérias Com Doris Guis E a turma da Caceta e Planeta Quantas vezes você faz sexo por semana? Todo dia Você acredita na existência do Ricardão? Eu sei que ele existe agora Eu não tenho nenhum Ricardão Por enquanto Doris para maiores Participação especial Silvia Pfeiffer Diogo Vilela E Zezé Polessa Terça Nobre Amanhã 9 e meia da noite Globo e você Tudo a ver Hoje é dia de pagamento Hoje é dia de Pumarola 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 Hoje é dia de Pumarola A Transbrasil está fazendo de tudo para você ir a Miami e Orlando Voo diário do Rio e São Paulo Tarifas super econômicas a partir de 848 dólares E todas elas em 3 vezes sem juros Na Transbrasil você paga menos para poder voar mais Sinta a emoção do novo Phil Shave Tracer Baterias recarregáveis Design arrojado Aparador de bigode e costeleta Barba bem feita em qualquer lugar Conheça a linha Phil Shave Tracer Um deles é a sua cara Até hoje havia dois tipos de pilhas A comum e a alcalina Só que entre uma e outra existia um espaço vazio Um espaço que a Hayovac acaba de preencher Hayovac High Power Tecnologias em cloride Maior desempenho e protegida contra vazamento Dura mais que as pilhas comuns E custa bem menos que as pilhas alcalinas Hayovac Confiança e tecnologia em pilhas Você já pensou em ter uma Honda Zero? Eu já E logo vou estar com ela Pagando um pouquinho por mês Fazendo uma compra programada É só entrar para o consórcio Dos concessionários Honda Você tem até 50 meses para pagar É uma por sorteio E outra por lance Rapidinho Falei, não falei? Sistema de compra programada A forma mais fácil e rápida Para você ter uma Honda Zero Consórcio dos concessionários Honda Administração Gaplan Cadê a coisinha gostosa? Que cheirosinho que ele está Tá gostoso Que leitinho Ai, gente Ai, olha Posso pegar? Claro Chegou o Bob Burguinho Um delicioso hambúrguer Com carne 100% bovina Uma rodela de tomate Pão de leite fofinho E um molho Big Bob Bob Burguinho Ai, dá vontade de morder Mentiração E del dolor Se rie la gente Dezoito tangos super famosos Tangos de mi vida Em discos, fitas e compactisc Som livre Nesta quarta Taça Libertadores da América Boca Juniors e Corinthians O timão enfrenta uma das forças Do futebol argentino Boca Juniors e Corinthians Ao vivo Nesta quarta Depois de Meu bem, meu mal Oferecimento Kaiser Grande no sabor Grande na qualidade Kaiser Uma grande cerveja Raider A fórmula certa Para você dar férias Para os seus pés Casas Bahia Onde você compra System Sharp Com Hacking Três pagamentos iguais Chocolate Agora tem que fazer a comida Ficar um pouco Enrompida Só um pouquinho Agora lembra-se Só de um lado Quero chocolate Depois de Eu tenho um baby room Você põe na geladeira Pronto Cheva E fecha lá Até o chocolate Eu jogo pra você Tá legal? Em seguida O toque final Deste pôr É pegar uma colher De canção Me desculpe Eu não me desculpe Eu só queria te dar um chocolate Por favor Me desculpe Me desculpe Isso Que calcinha Não vai Tela quente Oferecimento Série Vip Sentoshiba A maior garantia Do país Veja daqui a pouco No jornal da Globo Os mutuários Se assustam Com o reajuste Da prestação Da casa própria E vão brigar Na justiça O salário mínimo Ganha um percentual Fixo De aumento Por ano Os bancos Entram na guerra Contra as fraudes Na previdência Centralizando Todos os pagamentos Um dos maiores Pesquisadores Do vírus Da cólera Fala ao vivo Sobre o risco Da doença No Brasil O jornal da Globo Começa daqui a pouco Logo depois Do filme Os Goonies Até já Sabia que ele vinha Ele fingiu Que não me viu Também fiquei na minha Bem natural Segura e natural Novo seguro e natural Com a exclusiva proteção Flock Gel Que retém o fluxo Longe de você Como flocos de gel Por isso ele pode ser O mais fino Mais um pouco E eu tirava ele pra dançar Novo seguro e natural A poupança Banespa Está fazendo aniversário Em apenas um ano Um milhão de cadernetas abertas Um número assim Só pode ser alcançado Quando um banco oferece Qualidade e segurança A gente tem que ter E segurança aos seus clientes Poupança Banespa Você deposita E vê seu dinheiro crescer Tudo mais barato Tudo mais Carrefour De 15 a 20 de abril Semana da limpeza Lixeira com pedal Viel 890 Tábua de passar Gazarra 2.490 Tudo mais barato Tudo mais Carrefour Surf Manny Surf Manny Surf Manny Jeans para qualquer onda Aquasherry Um mergulho na natureza Seja você também um associado Vendas Fone 527144 Campinas Casas Bahia Tem os presentes mais incríveis Para a pessoa mais incrível do mundo Você mãe Colchão do Orocrim Princes Densidade 23 Casal 22 710 Ou 7 570 Mensais Entrada até o próximo dia 9 Casas Bahia A Secretaria Municipal de Educação De Campinas comunica A escolha para os cargos De professor de pré A quarta série E educação especial Será feita nesta quarta-feira Dia 17 Na igreja do Nazareno Às 8 horas Para os cargos de quinta A oitava série A escolha será de 22 a 26 de abril No Salão Vermelho Da Prefeitura de Campinas Com datas e horários específicos Para cada disciplina Conforme editais publicados Nos diários oficiais Dos dias 10 11 e 12 de abril de 91 Informou a Administração Popular De Campinas Amanhã Um detetive Turão Não atira Não atira Tentando desvendar Uma série de violentos assassinatos Parece coisa da máfia O Mercador de Xangai Com George Pepper E Ursula Andres Globo 26 Amanhã 10 e meia da noite Globo e você Tudo a ver Chega-me Eu não consigo Vem Vem Eu ajudo você Vem Eu não posso Ah, idiotas Comandante, gente Cuidado com essa escada Cuidado Sobe, sobe, gente Cuidado Tudo bem Puxa, Eddie Eu tô pedindo Irigar o olho Brandy Será que eu acho Um quarto Vem Será que tem